Olá meus amores, estava aqui fazendo meu almoço de segunda-feira Então, por que não gravar para vocês? Então eu gravei essa delícia de fricassé de camarão Que fica simplesmente divino, gente Superou as minhas expectativas Ficou maravilhoso, quer aprender? Vem comigo No unificador você vai colocar um pacote de milho Tira a água Um pacotinho de creme de leite E um pote de requeijão cremoso Só despejar aí no nosso fricador Tudo bonitinho, não leva água, não leva amido de milho Não leva nada Só esses três ingredientes Milho, creme de leite e requeijão E vamos lá bater tudo isso bonitinho Até ficar uma mistura bem homogênea Gente, depois que eu bato, eu não couro Mas tem gente que gosta de coar Em uma frigideira, vamos fritar o nosso camarão Essa receita eu fiz com meio quilo de camarão Já temperado com sal e cominho Eu tiro a casca, a cabeça e aquela tripinha que fica nele E gente, o segredo aqui é fritar esse camarão aos poucos Para não soltar tanta água assim Fritar assim que eu digo Ele começou a ficar rosado Tira, coloca mais um pouquinho E vai fritando tudo aos poucos Não é para cozinhar esse camarão É para fritar Porque se você deixar ele cozinhar Ele vai ficar borrachudo Então a gente dá uma selada nele Certo? Bem bonitinho e bem rapidinho Se vocês quiserem Vocês podem fazer até com um quilo de camarão É só aumentar aí a quantidade da receita Mas essa receita que eu passo Dá para fazer com um quilo ou meio quilo Eu fiz com o que eu tinha aqui em casa Que era meio quilo de camarão fresco Certo? Vai aí selando seus camarão De pouquinho a pouquinho Que dá sobre certo Na mesma panela Eu vou colocar uma colher de manteiga Tá bom? A gente vai colocar uma colher de manteiga aí Para derreter E em seguida eu vou colocar Meia cebola picadinha Se vocês gostarem Pode colocar pimentão verde Amarelo Vermelho Pode colocar tomate também Fica a critério de vocês Eu fiz o meu Só com cebola E um dentinho de alho Bem picadinho Depois que refogar Vamos para a nossa mistura Que a gente bateu Num liquidificador Tá? E vamos esperar Ela começar a levantar fervura Quando começar a levantar Fervura Que vocês estão vendo aí Vamos colocar o nosso camarão Na nossa panelinha E eu coloquei Ervas finas E é claro Coentro Baiano não gosta de coentro Ainda mais quando é camarão Então taca ali coentro Se você não gostar Coloca cheiro verde Vamos acertar o sal Não precisou Colocar sal Porque o milho tem sal O requeijão tem sal E o camarão Já estava temperado Com sal E pimenta do reino Então não precisou Eu colocar sal Começou a levantar a fervura Desliga o fogo Na nossa aí Né? No nosso refratário Eu vou despejar Todo o meu camarãozinho Já pronto Com esse creme Que fica simplesmente Uma delícia Esse creme de milho É sensacional Certo? Arrumei aí Do meu refratário E agora A gente vai colocar Queijo por cima Ah detalhe É opcional Tá gente? Se vocês quiserem Colocar o queijo junto Quando você estiver lá Fazendo O nosso Nosso molho De milho Fica bom também Mas eu geralmente Gosto de fazer assim E depois que eu arrumei Tudo bonitinho O nosso queijinho aí Eu vou levar Para o forno Proposamente Uns 20 minutinhos Só para derreter o queijo Tá bom? Então vamos lá Queijo derretido Gente O cheiro Que fica dentro de casa Vocês não imaginam Vamos finalizar aí Com batata palha Certo? Eu não coloco Batata palha Para ir junto ao forno Porque senão A batata fica mole Finalizamos com Batata palha Né? Agosto Bota Batata palha Neste negócio Que Gente Eu não vejo Minha boca chega Tá salivando Só de falar a vocês E olha que tava gostoso Uns camarãozinho Para enfeitar O nosso fricassê De camarão Tá? Eu separei Alguns camarões Que eu fritei ali na hora Só para dar um charminho No nosso prato E chegou a hora Que a gente ama Depois que a gente faz Aí essa finalização Que gente Vocês tem que fazer Esse fricassê de camarão Vocês tem que fazer Esse fricassê De camarão E é a hora Da gente Experimentar Que é claro Né? É a melhor hora Quando a gente termina De fazer Uma receita É provar Né? Então ele fica assim Eu gosto do meu fricassê Desse jeitinho aí Tá? Mas se você quiser Uma coisa Uma coisa Mais grossa Pode colocar Uma colherzinha De amido de milho Certo? Mas Desse jeito aí Sem precisar Colocar nada Para engrossar Já fica Simplesmente Sensacional E vale super A pena Para um jantazinho Dia dos namorados Tá chegando Faz um jantazinho Aí para o marido Para o namorado Olha aí A receitinha Para vocês Simples e fácil E que vale super A pena Agapanhamento Um arrozinho branco Ou um arrozinho temperado Com macarrão também Vai super bem Esse fricassê E agora aí É só Degustar Esta delícia Olha que prato Mais lindo E o sabor Do coentro Dá Sabe? Um outro toque No nosso fricassê Então é isso aí Meus amores Receitinha da Lili Né? Demorou Mas de vez em quando Sai Se gostou Já sabe Dá like Se inscreve no canal Ativa esta bendita sineta E se você já fez Esse fricassê De camarão Conta aqui nos comentários Que eu quero saber Um beijo E um cheiro E até o próximo Cozinhando com a Lili